E aí, qual é o preço da garrafa, da rolha, garrafa com rolha, rolha sem garrafa? Já estou pensando aqui no seguinte, eu quero chegar lá e falar, eu quero só o produto, não quero levar nem garrafa e nem rolha. Devolvo tudo para ficar mais barato. Eu quero só o produto. Vamos lá então, na aula 26.2, a gente vai fazer a revisão da aula, onde a gente iniciou a parte de função modular, na sua primeira etapa, vamos ver. E na primeira etapa, nós aprendemos direitinho o que é módulo. Módulo é o valor absoluto, o valor absoluto é só o número, não esqueça. De maneira prática, módulo é a distância do número em relação ao zero. Então, quando eu olho para um número, aí eu vou aproximá-lo do zero. Essa distância desse número até o zero é o que nós chamamos de módulo. E é legal você, do primeiro ano, entender essa questão de valor absoluto. Por quê? Porque você já estudou física. E em física, você estuda lá as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, ela tem módulo, tem um número que indica o seu valor, ela tem direção e tem sentido. Então, teoricamente, praticamente, absolutamente, você já sabe o que é módulo. Beleza? Então, está aqui. Não esqueça disso. E a gente já vai apresentando aqui, tipo, a nossa função, né? Vamos estudar mesmo função modular na próxima aula. Mas a gente já vai dando o spoiler aqui, né? Vamos dando uma introdução. Apresenta módulo na expressão a função. Então, f de x igual a módulo de x ou y igual a módulo de x, tá? Isso. Então, já de começo, já estamos sabendo que essa é a representação da função. E aí, eles já vão saber também o seguinte, que quando eu vou resolver, por exemplo, essa equação aí, ó, módulo de x, eu vou ter que usar a seguinte, né, aplicação. Esse meu módulo de x pode ser igual a x quando aquele x for positivo ou for zero. E esse meu módulo de x pode ser igual a menos x. Lembrando que esse menos x não é o número que vai ficar lá fora do módulo, e sim o número que está dentro do módulo, para que eu possa resolver. Então, tanto faz se o número ali dentro é positivo ou é negativo. A minha resposta lá fora sempre vai ser positiva. Aí você anota. Não existe um módulo com resultado negativo. Se você, em alguma questão, algum exercício, pegar lá e tiver lá, módulo de 3x menos 5 igual a menos 2. Não existe, porque lá fora não pode ser negativo. O número de dentro pode ser positivo ou pode ser negativo. O de fora, não. Beleza, né? Então, com isso, a gente já está iniciando as funções modulares, né? Sendo que na aula que vem, a gente vai fechar o assunto, né? Legal! E é claro que só praticando é que a gente aprende melhor. Então, é a hora da prática. Você vai desenrolar a parte dos módulos e também algumas equações modulares. Não esqueça que na hora de resolver a equação modular, você iguala a um valor positivo e iguala a um valor negativo, porque a equação é um sinal de igualdade. Então, o que está lá dentro, está querendo te dizer que pode ser positivo ou pode ser negativo. O resultado, sempre positivo. Sempre possível. Mas o que está lá dentro pode ter os dois sinais. É interessante que vocês entendam isso, tá? Por quê? Porque tem aluno que está achando assim, ah, eu tenho lá o módulo de 3x mais 2 igual a 6. Aí, na hora de resolver, fica 3x mais 2 igual a 6. 3x mais 2 igual a menos 6. Ah, então, porque lá fora vai ficar 6 e menos 6. Não, lá fora é 6. Dentro do módulo, nós tiramos a equação do módulo 3x mais 2 igual a 6, porque ela pode ser 6 positivo. 3x mais 2 igual a menos 6, porque ela pode ser o 6 negativo. Porque o módulo de 6 positivo ou negativo é 6. Eu não mudo o sinal do número que está lá fora. E sim, eu faço a ideia, a interpretação, de que aquela equação pode ser igual a um positivo e a um negativo. Não vou cansar de repetir isso, porque tem aluno que ficou meio assim, meio atordoado. E o mais legal é que, praticando, você vai entender melhor, né? Vamos para a prática, atividades de sala. Já já voltamos com a correção. Agora que são elas, vamos resolver as atividades de sala e entender tudo isso que a gente falou, né? Inclusive, a rolha e a garrafa. Vamos lá! Já tem a rolha e a garrafa, né? Já tem isso. Atividade de sala, tirando as dúvidas, questão de número 1 é para... Resolvendo as operações. Operações básicas, expressões numéricas, só que com módulos. Vamos lá! Certo, então vamos lá. Eu tenho um débito de 4 e ainda devo 6, eu devo... 10. Eu devo 10. E o módulo de 10 é... 10. 10. E aqui eu devo 13, mas eu já tenho pelo menos 5 para pagar. Vai ficar devendo só 8. Ah, beleza. E o módulo de menos 8? É 8. E aqui? Aqui eu não devo nada, graças a Deus. Eu tenho 9, eu tenho 4, eu tenho... 13. 13. E o módulo de mais 13? 13. Beleza. Ah, então isola tudo que é sinal, né? Isso. Positivo, negativo, a gente só se importa com o valor absoluto. Aqui eu tenho o módulo de menos 7, que vai ser... 7. Mais o módulo de mais 6, que vai ser... 6. 6. E 7 mais 6? 13. 13. Estamos com 13 na cabeça aqui hoje. Se está jogando bingo, já vai dizer, é o azarão, é o azarão. Beleza, beleza? Beleza. Vamos na pergunta de número 2. Olha vendo. Resolvendo a equação modular. O resultado das raízes é... Aí, olha só aqui. O que nós falamos, o que nós explicamos, o que nós falamos de novo, o que nós refalamos. O módulo de 1 mais x. O módulo de 1 mais x, aquele número que vai ficar dentro do módulo pode ser o 5 positivo, como ele pode ser o 5 negativo. Por quê, professor? Porque o módulo de 5 positivo é 5. E o módulo de 5 negativo é 5. E o módulo de 5 também. Beleza. Então, temos essas duas equações. Com resultado positivo e negativo. x vai ser igual a 5. Tá? Mais 1 vai passar para o outro membro? Menos 1. x vai ser igual a 4. Então, já tem uma das raízes. Ah, então, ou é a c ou é a d? Não é a. Ah, não, mas pode ser a e também. Pode. É a e tem lá um 4 também. Isso mesmo. Não é a e não é b, né? Beleza. Vamos lá agora. x vai ser igual a menos 5. 1 positivo passa para o outro membro? Negativo. Negativo. Devo 5 e devo 1? Devo? 6. 6. Beleza. Então, as raízes é 4 e menos 6. Alternativa? D. D. Vamos testar? Vamos testar, com certeza. Vamos lá em cima, então. A gente vai aqui só mentalmente, tá? Mentalmente. Vamos no 4. Se eu botar aqui 4 mais 1? Dá 5. Módulo de 5? É 5. E se eu botar menos 6? Eu devo 6 e tenho 1 para pagar. Vai ficar devendo 5. E o módulo de menos 5? 5. Ah, então deu certo. Beleza. Todas as duas são respostas verdadeiras, verídicas. Deu certinho. Perfeito. Questão de número 3, agora adaptada. Vamos ver. As raízes reais da equação. Agora, ai meu Deus, a quadrada vai ter 4 raízes, então? Ah, mas eu gostei que ela é incompleta, né? Ah, então dá para fazer simplificado. Ela é incompleta, então dá para a gente simplificar a nossa vida. E sabe o que é melhor? O que é melhor? É que é igual a zero. Ou seja, quando é zero, não tem menos nem mais. Não precisa fazer duas vezes. Não, porque só é zero. Botar mais ou menos zero não vai mudar, né? Não vai mudar nada. Então, o x da questão é resolver a equação aqui? Isso. Ah, beleza, né? Então, x ao quadrado vai ser igual a? 81. Essa aqui é do tipo que quem é zero é B, né? B é zero. B é zero. Se o B é zero, a gente vai resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. E x vai ser igual a mais ou menos a raiz de? 81. Quem é a raiz de 81? É 9. É 9, né? Então, eu tenho uma resposta. Vamos dizer que um x1, 9 positivo, e um x2, 9 negativo? Isso. Vamos experimentar lá? Vamos. Vamos lá. Se eu colocar 9 ao quadrado? 81. 81 menos 81? Zero. E se eu colocar menos 9 ao quadrado? 81 também. Ah, sim, que é menos com menos dá mais. Aí, 81 menos 81? Zero também. Agora, vamos fazer a análise aqui nas alternativas. A soma delas é zero? Vamos ver. Se eu somar 9 com menos 9, né? A soma, né? 9 com menos 9 dá zero? Zero. Zero. Então, tá certo, né? Vamos lá. O produto delas é 81? Vamos ver. 9 vezes menos 9, né? 9 vezes 9? 81. Menos com mais? Menos. Ah, não. É menos 81. Então, não deu. Ambas são positivas? Não, uma é negativa. Não, né? O produto delas é 9? Não. Não, a gente já viu que é menos 81. Menos 81. E a soma delas é menos 6? Não, já vimos que a soma é zero. É zero. Então, alternativa correta. Letra A. Letra A. Beleza? Vocês viram como foi feita essa questão? Bem bacana, né? Primeiro, a gente percebeu que ela era de segundo grau. Primeiro, a gente percebeu que ela era de segundo grau. Depois, a gente fez a análise de quê? Era igual a zero. Então, não precisamos fazer o que a gente fez nessa aqui, né? Isso. Uma parte positiva, outra parte negativa. Não houve necessidade. Ah, então tem aluno ali que já estava falando assim. Ah, então coloca só assim na prova, igual a zero. Tudo igual a zero para facilitar a nossa vida, né? Ah, não. E depois a gente viu que ela tem o B igual a zero, né? O A é um, o B é zero e o C é menos 81. Então, na característica de incompleta, a gente pode resolver como se fosse uma do primeiro grau. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do outro. Então, basta fazer a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, e achar as raízes aí. E, claro, né? A perguntinha veio diferente, veio falando de soma de produto. Então, você precisava fazer essa análise aí ao final, né? Somar, multiplicar e ver se dava de acordo com as respostas ali oferecidas nos distratores, né? Vamos lá. Questão de número 4. PUC de São Paulo. O conjunto solução da equação 2X menos 1 igual a X menos 1 é... Ih, professor, não, agora para, porque agora tem uma equação ali. E, com equação, nós não aprendemos a fazer. Como é que a gente vai fazer, então, esse caso aqui? Olha, a gente já aprendeu o que a gente tem que fazer. De um lado, com a parte... Positiva. Positiva. Ou seja, tal e qual está lá. Certo? Aham. E, de outro, a gente tem que fazer com a parte negativa. Então, a gente tem que, vamos dizer, negativar o que tem lá. Certo? Certinho. Beleza. Então, vamos lá, vamos resolver. 2X, tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do outro. Menos X. Menos X. Menos 1. Tá? Menos 1 vai passar para lá. Mais 1. 1. 2X tira X? X. Menos 1 mais 1? Zero. Zero. Então, uma resposta, eu já sei que é... Zero. Zero, né? Então, não é conjunto vazio. Mas pode ser qualquer uma delas aí, né? A, B, D ou E, né? E aqui, vamos lá. 2X menos 1. O que é negativar tudo? É trocar de sinal quem está dentro. Então, era X positivo, ficou? Menos X. Era 1 negativo, ficou? Mais 1. Tá certo? Beleza. Trocar sinais. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem? Do outro. Do outro, né? 1 positivo, esse 1 vai passar para lá também positivo. E aí? 2X mais 1X? 3X. 1 mais 1? 2. X é igual a? 2 terços. 2 terços. Então, temos a letra A como resposta, né? Zero e 2 terços. Muito bem. Chegamos aí à conclusão de todas as... Todas elas não são difíceis, né? Fiquem atentos a esse detalhe aqui, tá? Que quando acontece esse aqui, esse caso, você vai negativar todo mundo. Então, coloca um X na frente do parênteses e troca o sinal de todo mundo que está lá dentro para conseguir acertar, tá? Certinho. Beleza, beleza? Beleza. Até aí, tudo bem? Então, tranquilo. Nas primeiras atividades aí de módulo, a gente viu que é de boa, né? Claro que sempre tem que ter aquele interesse seu, né? De fazer o seu mapa mental, já começar, as suas anotações, seu registro e fazer as atividades, pelo menos os exemplos que a gente passou e as atividades de sala. Que aí, com certeza, você não vai ter dificuldade lá na frente. Não, não. E a garrafa? E a rolha? Já desisti. Garrafa com rolha, rolha com garrafa, tirou a rolha, botou a garrafa. Desisti já. Somou, subtraiu, multiplicou. Vamos ver a resposta do nosso Brincando com os Números. Qual era a pergunta mesmo? Vamos lá. No Brincando com os Números, a pergunta era, teste de raciocínio, responda. Uma garrafa com sua rolha custa R$ 1,10. Sabendo que a garrafa custa R$ 1,00 a mais que a rolha, qual é o preço da rolha? Vamos lá. R$ 0,05? Qual é a alternativa correta? R$ 0,05. R$ 0,05 é o preço da rolha? É. Ah, vamos ver. Vamos lá. A rolha custa R$ 0,05. A garrafa custa R$ 1,00 a mais que ela, ou seja, R$ 1,05. Somando, temos R$ 1,05 mais R$ 0,05, R$ 1,10. Top, legal. Ó, a rolha custa R$ 0,05. A garrafa, a gente falou que custava R$ 1,00 a mais que a rolha, então ela custa R$ 1,05. A gente não falou que a garrafa custava R$ 1,00, custa R$ 1,00 a mais que a rolha. Se você quiser, você pode montar uma equação. Olha lá. A rolha custa X. A garrafa custa R$ 1,00 mais X. E tudo isso vai ser igual a R$ 1,10. Pronto. Está resolvido o seu problema. Achamos aí, então, que a rolha custa R$ 0,05, a garrafa R$ 1,05, somando as duas... Vamos resolver a equação para eles? Vamos, tem tempo. Vamos lá, vamos resolver. Vamos resolver. Vamos lá resolver para eles. Vamos lá. A equaçãozinha rápida. Vamos lá, então. A rolha custa... X. X. De amarelo não dá, né? Senão, no caso, não aparece. Vamos pegar de vermelho. A rolha custa... X. E a garrafa... R$ 1,00 mais X. R$ 1,00 mais X. Tudo isso é... R$ 1,10. R$ 1,10. Então, vamos lá. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do outro, porque ela é uma equação do primeiro grau. X mais X. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 1,10 menos 1. Certinho? Certinho. Esse 1 estava positivo, passou para o outro lado? Negativo. R$ 2,00 vai ser... R$ 1,10 tira R$ 1,00. R$ 10,10. R$ 0,10, né? X vai ser igual a R$ 0,10 dividido para R$ 2,00. R$ 0,10 divide para duas pessoas, cada um vai receber R$ 0,05. R$ 0,05. R$ 0,05. Esse é o valor da rolha, que era o que pedia, na verdade, né? O valor da garrafa foi R$ 1,05. Nem pedia o valor da garrafa, não pedia o valor total, já foi fornecido no início, mas o que pedia mesmo era o valor da rolha. Rolha. Beleza? Legal, né? Legal. Fecha o raciocínio. Muito bem, então, nossa primeira aula aí falando de módulo, de equação modular, e aí, claro, na próxima a gente vai para a função modular com seu valor numérico e tudo mais. Mas não muda, gente. Tudo que a gente fala de funções vai mudar a lei de formação, vai mudar a equação, a fórmula ali, mas as maneiras de fazer, de substituir, claro que cada uma tem sua particularidade, mas é claro também que o processo geral é o mesmo, até a mesma parte gráfica, para colocar no gráfico. Vai ter valores em X, vai ter valores em Y, marca os pontos no gráfico e traça a curva da função, que às vezes é reta, às vezes é parábola. E na modular, será que é como? Eu só sei de uma coisa. Teve horas que... No modular eu sei de uma coisa. Não vai ter imagem negativa. Ah, não vai passar para a parte de baixo do eixo aqui? Não, porque, olha só, quando eu tenho um módulo de 2, é 2. Quando eu tenho um módulo de menos 2, é 2 também. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que não vai ter reflexo negativo. Pois é, mas será que ela vai ser sempre uma reta? Porque a gente viu que teve módulo na função de primeiro grau e teve módulo de segundo grau. Está estranho isso, né? É claro que isso aí a gente vai ver na próxima aula, quando a gente fizer o estudo da função modular no gráfico, tá certo? Certo. Então, aguarde e confira a próxima aula, tá? Por enquanto, ficamos por aqui. Beijo no coração, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!